Pega a visão DJ Vitinho Na área Armamento israelense Várias bombas na mochila Me dão pra fora da blusa Groca daqui com as pitinas Fazendo a ronda no morro As cocotinhas fica louca Uma cutuca na outra Lá vem os donos da boca Ela quer os criminosos Quer os que ta de reota Vai entrar pro carro Pixa um batendo No de cocota É de bodida ela gosta É de bodida ela gosta Com fãs bic vowels A flora safa da bolha A chuchota É de bodida ela gosta É de bodida ela gosta Com fãs bic vowels A flora safa da bolha A chuchota É de bodida ela gosta É de bodida ela gosta Com fãs bic myś应евой A flora safa da bolha Chochota Galo com 5x7, a tropa não conta com a sorte Vem piranha safada e passa o bucetão na Glock Vem piranha safada e passa o bucetão na Glock Vem piranha safada e passa o bucetão Eu não sou super-herói, mas tenho que mudar E quem já tentou, eu botei pra correr Eu não sou super-herói, mas tenho que mudar E quem já tentou, eu botei pra correr Vem dar louco, 5x7, a tropa não conta com a sorte Vem piranha safada e passa o bucetão Vem piranha safada e passa o bucetão na Glock Vem piranha safada e passa o bucetão undersc 2002, 3x8, aotyão, 3x4, aILY4, 4x8, aIta Marquado e passa o bucetão e passa o bucetão e passa o bucetão, nossa Carolina safada e passa o bucetão e passa o bucetão e passa o bucuradão, Nossa, que já não perde seja, melhor